Oi, gente! Olá! O Vovô Salomão está aqui comigo no 18º dia da nossa história de Natal. Você está gostando, vovô? Eu estou adorando, que legal! Conta, vai! Você está empolgado, né? Eu estou curioso, curioso! Tá bom, vovô, eu vou contar. Lembra do Simeão, gente? Aquele que abençoou Jesus lá na igreja, né? Que a gente contou ontem na história. O Simeão chamou a Maria, assim, para o cantinho e falou uma coisa para ela. O que ele disse é segredo? Mais ou menos, ele queria falar, porque ele falou assim, olha, essa criança, Maria, está destinada a uma coisa boa e uma coisa ruim. E a Maria ficou olhando. Sério? É verdade. A gente vê, assim, que, tipo, Jesus não veio para casar, fazer faculdade, ter emprego, comprar um apartamento, um carro. Oh, não! Não, não. O Vovô Salomão, Jesus, ele veio para obedecer o Pai. O Pai dele, que é Deus. Entendi! E o propósito de Jesus era salvar a humanidade, restaurar a criação, ligar-nos de novo com Deus, porque o pecado desligou tudo, né? Ficou tudo uma bagunça, tudo mal, né? É verdade. E aí, esse era o propósito de Jesus, mas para ele fazer isso, ele tinha que morrer. Por isso, Simeão falou que tinha uma coisa ruim. Então, falou a Maria, ele vai ter que morrer pelos nossos pecados. E a coisa boa é que ele vai tornar Israel grande de novo, vai ligar o povo de Deus de novo, né? Com o próprio Deus. Oh, isso é legal! É verdade, vovô. Então, ele chegou e falou isso. E às vezes eu penso, sabe, criançada? Eu penso assim, qual que é o propósito de Deus? Qual será? O propósito de Deus para a nossa vida, a Bíblia diz que é um só. É a nossa santificação. Esse é o propósito de Deus para a gente. Qual é a vontade de Deus para mim? A vossa santificação? Como assim? É você se afastar de tudo que é mal. Tudo que não parece com Jesus. Tudo que não, sabe, não mostra o amor de Deus. É você separar. Santificar é você ser separado para as coisas, de algumas coisas ruins. Sai fora de mentira, sai fora de problema. Procure andar no caminho da verdade. Seja justo, seja ajudador das pessoas. Mostre Deus na sua vida. E assim você vai se tornando mais parecido com Jesus. Que legal! Exatamente. Esse é o nosso propósito, de acordo com a Bíblia. A gente pode ter tudo isso, casa, carros, faculdade, enfim, ter todas as coisas. Mas a gente pode fazer essas coisas também se separando do mal e caminhando dentro do bem, dentro da palavra de Deus. Ai, eu quero! Você quer? Eu quero muito! Amém! Que bom, vovô! É gostoso a gente saber desse tipo de coisa, né? A tarefa de hoje é bem interessante. Eu quero que você separe aí agora nesse fim de ano, separe tudo que está ruim na sua casa. Tudo que... Roupas velhas, brinquedos velhos. Vamos tirar tudo e vamos transformar a nossa casa num lugar mais gostoso, mais aconchegante. Então, você pode começar com seus brinquedos, com seu guarda-roupa. Eu quero que você separe tudo que é ruim, tudo que faz mal. Olha, filme que você assistia, que não presta, não assista mais. Procure na sua casa alguma coisa que não seja boa pra você em relação a Deus e tire isso da sua vida. Vamos começar um ano junto com Jesus, dentro da vontade dEle, que é a nossa santificação. E o Natal vai ser o ano todo e não só no final do ano, né? Eu quero também! Então, eu e vovô já vamos cumprir nossa tarefa. Amém! Tchau, galera! Amanhã tem mais, hein? Tchau, tchau!